E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre quanto você precisa investir para ganhar todos os meses R$1.000 de renda passiva. Bom, as pessoas confundem muito renda passiva com renda ativa e muitos iniciantes veem a Bolsa de Valores como uma fonte de renda ativa, ou seja, onde você vai colocar R$100 e vai ganhar, por exemplo, R$2.000, R$10.000. Tem muitos que acreditam que vão colocar R$100 e vão ganhar R$100.000, R$200.000. Então não é assim que funciona. A Bolsa de Valores é o lugar onde a gente vai colocar o nosso dinheiro, fruto do nosso trabalho, e aí a gente vai conseguir fazer uma renda mensal todos os meses, dependendo da estratégia de investimento que a gente utilizar. Então a primeira coisa que eu falo para pessoas que estão querendo começar na Bolsa de Valores é tirar da cabeça a ideia do enriquecimento fácil e focar na construção de um patrimônio. Aos poucos, porque tudo começa aos poucos, tudo é construído aos poucos. Se você quer construir uma casa para alugar e viver da renda daquele aluguel no futuro, você vai precisar de tempo para construir esse patrimônio e conseguir comprar uma casa, ou então para ir fazendo a casa aos poucos. Da mesma forma funciona investimentos na Bolsa de Valores. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar quanto investir para ganhar R$1.000 todos os meses de renda passiva e também onde investir esse dinheiro para construir essa renda passiva no futuro de R$1.000. Outra dúvida bem comum também dos iniciantes é qual é o melhor investimento para gerar renda passiva? Ações ou fundos imobiliários? E eu já adianto aqui que eu prefiro os fundos imobiliários para renda passiva. Fundo imobiliário é a mesma coisa de você comprar um imóvel e aquele imóvel vai te gerar aluguéis. Fundo imobiliário é a mesma coisa, só que tem muito mais vantagem investir em fundos imobiliários do que comprar um imóvel físico, por exemplo, para alugar. E quanto você precisa acumular em investimentos para conseguir ter uma renda passiva de R$1.000 todos os meses? Bom, eu vou buscar aqui um fundo imobiliário no Investidor 10. É esse site aqui que eu utilizo para analisar os meus fundos imobiliários e as minhas ações. Vou buscar, por exemplo, o ALZR11. Esse fundo imobiliário aqui é um fundo imobiliário de tijolo, ou seja, ele tem imóveis reais. Quando você compra uma cota do ALZR, você está comprando um pedacinho de vários imóveis. Aqui são os aluguéis por classes dos imóveis, então ele tem imóveis edifícios comerciais, tem galpões logísticos, renda urbana, data center e galpões logísticos refrigerados. Esses imóveis estão localizados em São Paulo e Rio de Janeiro e todos os imóveis do ALZR11 estão com ocupação total. Ou seja, vacância zero. Todos os imóveis estão alugados, gerando renda para o fundo imobiliário e, consequentemente, também para nós cotistas. Esse aqui é o portfólio do ALZR11, então tem vários galpões logísticos, prédios comerciais, vários e vários edifícios comerciais também. Aqui no relatório a gente consegue ver bem direitinho onde é a localização desses imóveis. É muito importante saber a localização antes de investir em um fundo imobiliário, porque os imóveis precisam estar bem localizados. Tem o prédio aqui da Rede Globo, lá no Rio de Janeiro. O que quer dizer isso? Quer dizer que a Globo aluga esse edifício comercial para o ALZR11, paga aluguel para o ALZR11 e o fundo imobiliário distribui esse aluguel para nós cotistas. E vários outros imóveis aqui o ALZR tem. Uma cota aqui do ALZR11 está custando R$116,29. Então, olha só, com um pouquinho mais de R$100, você já consegue ser sócio ou sócia de todos esses imóveis que eu coloquei aqui para vocês, que eu mostrei aqui para vocês. Mas agora eu vou te mostrar quanto você precisa investir, por exemplo, no ALZR para ter uma renda mensal de R$1.000. Eu vou te ensinar a fazer esse cálculo aqui com o ALZR, mas aí você vai conseguir fazer, depois de você aprender isso, você vai conseguir fazer com qualquer outro fundo imobiliário. A gente precisa de uma informação que está aqui embaixo no site Investidor 10, olha só. O último rendimento. Então, o ALZR11, ele pagou R$0,83 por cada cota. Se você tem uma cota do ALZR11, você recebe aí, em média, R$0,83 todos os meses. Se você tem duas cotas, você recebe isso aqui vezes dois. E assim vai. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Vou pegar a calculadora. E mais ou menos R$1.250 cotas vezes esse rendimento aqui de 0,83. Então, você precisa de R$1.250 cotas do ALZR11 para garantir essa rendinha aqui todos os meses. E quanto você precisa gastar, precisa investir para comprar R$1.250 cotas do ALZR11. Vamos fazer aqui esse cálculo. R$1.250 cotas vezes a cotação aqui do ALZR116,29. R$116,29. Então, você precisa atualmente de R$145.000 para comprar todas essas cotas aqui do ALZR e garantir a renda mensal de R$1.000. E muitos iniciantes que não têm ainda uma mentalidade legal financeira, em educação financeira e tal, pensam logo que não vale a pena investir R$145.000 para ganhar R$1.000 de dividendos todos os meses. E lógico que é claro que vale. Porque se você pegar R$145.000 e conseguir comprar uma casa aí na sua região, aqui na minha região ainda consegue comprar uma casinha com R$145.000. Você não ganha nem R$500 de aluguel. E investindo aqui no ALZR, você consegue uma rentabilidade melhor em cima desses R$145.000. Por exemplo, uma porcentagem média aí de valor de aluguel é que os proprietários, eles cobram em média 0,3% a 0,5% do valor do imóvel, eles cobram o aluguel. E aí, só para ilustrar, para ficar melhor e mais fácil o entendimento para você, digamos que você vai pegar R$150.000, vai comprar uma casa, só que aí você só vai conseguir alugar essa casa por, em média, 0,3% ao mês. Então, se eu pegar aqui R$150.000 mais 0,3%, eu só vou conseguir receber R$450 de aluguel dessa casinha ou desse apartamento que eu comprei por R$150.000. Então, eu só vou conseguir receber R$450 de aluguel e eu precisei investir os mesmos R$150.000 nessa casinha ou nesse apartamento. Então, olha só a diferença. Em um fundo imobiliário, um bom fundo imobiliário, eu diversifiquei bastante porque eu comprei vários e vários imóveis. Eu tenho isenção de imposto de renda, não vou pagar imposto de renda e ainda consigo ganhar mais de R$1.000 de dividendos todos os meses. Enquanto investir no imóvel físico, me traria mais ou menos R$450,00. R$500,00 para a gente ser mais otimista. Gosto bastante dos fundos imobiliários, não tenho imóvel, moro aqui no imóvel alugado. Vou continuar assim por muito tempo porque eu prefiro investir o meu dinheiro em bons fundos imobiliários que vai me gerar melhor rentabilidade do que se eu tivesse pegado todo esse dinheiro e colocado em um apartamento para alugar. E se você quer aprender mais sobre investimentos, se você quer escolher as melhores ações, os melhores fundos imobiliários, quer aprender a escolher seus investimentos de renda fixa, seus investimentos também no exterior, quer aprender a comprar criptomoeda, por exemplo, eu tenho uma mentoria que foi feita para você, para o total iniciante. Lá eu faço todo o passo a passo, pego na sua mão, te levo do zero até o primeiro investimento. E quando você concluir essa mentoria, você já vai ser capaz de escolher os melhores investimentos para você. E com isso, claro, você vai acelerar bastante o seu processo para a liberdade financeira. Essa aqui é a área de membro da minha mentoria Passos da Riqueza e aqui tem vários módulos onde você vai aprender mentalidade, finanças básicas. Antes de começar a investir, tem alguns passos principais que você precisa fazer e eu vou te ensinar tudo isso aqui do zero. Então tem tudo sobre ações, fundos imobiliários, renda fixa, investimento no exterior, Bitcoin, o melhor investimento para você, alguns bônus que vão te ajudar a prosperar. Tem também esse bônus aqui que é o acompanhamento da minha carteira rumo a 500 mil reais. Então esses bônus também estão bem interessantes. Convido você para fazer parte da minha mentoria Passos da Riqueza. As vagas ainda estão abertas, eu vou deixar o link aqui na descrição caso você tenha interesse. E é basicamente isso, pessoal. Eu não sou contra você investir em casas para alugar de forma alguma. Então eu até acho interessante, à medida que o seu patrimônio vai aumentando, que você já tem bastante dinheiro em fundos imobiliários, ações, você também é interessante que diversifique comprando alguns imóveis. Mas não no início. Para iniciar, eu sou totalmente a favor que você inicie pelos fundos imobiliários. Porque nos fundos imobiliários você já compra hoje, mês que vem você já recebe o seu aluguel. Então você comprou participação em imóveis hoje e mês que vem você já começa a ver a cor do dinheiro. Já em imóveis físicos não. Você vai demorar muito tempo para juntar uma grana e conseguir construir sua primeira casa. E existem fundos imobiliários de vários setores. Residencial, supermercado, edifícios comerciais, shoppings, loteamentos, do agronegócio também. Todos os segmentos existem ali dentro dos fundos imobiliários. É só você ver qual você gosta mais, qual você se interessa mais e começa imediatamente a comprar algumas cotas. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se gostou, não esquece de curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal. Um abraço para você e até o próximo vídeo.